Você já deve ter ouvido muito falar nos tais dos anexos do acordo, não é? Tem anexo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. É tanto número que chega a confundir. Por isso, hoje queremos diferenciar dois anexos muito importantes para as pessoas atingidas, o anexo 1.1 e o anexo 1.3. Para começar, é importante lembrar que o acordo assinado entre o Poder Público e a Vale em fevereiro de 2021, com valor total de R$ 37,69 bilhões, repara os danos coletivos e difusos do desastre crime de Brumadinho. Desse valor, o acordo destinou R$ 12,1 bilhões para projetos socioeconômicos, divididos em anexos, ou seja, divididos em temas. Uma fatia desse dinheiro é o anexo 1.1, com valor de R$ 3 bilhões, ou seja, valor equivalente a 600 mil cabeças de gado. Ele trata dos projetos de demandas das comunidades, de geração de trabalho e renda e de economia popular para as comunidades atingidas. Dos R$ 3 bilhões, R$ 1 bilhão é destinado exclusivamente a linhas de crédito e microcrédito para pessoas atingidas. E R$ 2 bilhões são projetos propostos pelas comunidades. Outra fatia é o anexo 1.3, com valor de R$ 2,5 bilhões, ou seja, valor equivalente a cerca de 360 mil barcos de pesca sem motor. Ele trata de projetos de fortalecimento de políticas públicas em todos os municípios atingidos, menos em Brumadinho, a cidade onde ocorreu o rompimento tem valores próprios para os seus projetos, o anexo 1.4. Então a primeira grande diferença entre os anexos 1.1 e 1.3 é justamente quem serão as pessoas beneficiadas pelo uso desse dinheiro. Enquanto no anexo 1.1, os valores devem ser investidos exclusivamente nas comunidades que foram atingidas, de Brumadinho a Três Marias. No anexo 1.3, toda a população dos municípios atingidos é beneficiada, incluindo, é claro, as pessoas atingidas desses municípios. A segunda diferença fundamental é sobre como se decide onde esses valores são utilizados. No anexo 1.1, como ele é uma indenização coletiva, o destino desse recurso tem que ser decidido coletivamente. Por isso, o texto do acordo prevê a participação das pessoas atingidas em todas as etapas. Para isso, as instituições de justiça abriram seleção e definiram uma entidade que vai administrar parte dos recursos. A entidade foi escolhida e um plano de trabalho será construído junto às pessoas atingidas, para definir como o dinheiro será administrado. Já no anexo 1.3, a decisão sobre o uso dos recursos é das instituições de justiça e do governo de Minas Gerais, que juntos são chamados de Comitê de Compromitentes. Eles organizaram, em novembro de 2021, uma consulta popular para que a população dos municípios atingidos opinasse sobre quais projetos deveriam ser prioridade. Os projetos priorizados foram avaliados pelo Comitê e, depois, enviados à Vale que, nesse anexo, é responsável tanto por pagar quanto por executar as obras. A terceira diferença é que, no anexo 1.1, os projetos propostos buscarão, entre outras coisas, ajudar a gerar novas fontes de renda para as pessoas e comunidades atingidas, além de melhorar a qualidade de vida nessas comunidades. Por exemplo, com a criação de cooperativas, de feiras de produtos das comunidades atingidas, produção de energia sustentável, incentivo ao artesanato local e a agricultura familiar, entre outros. Você ou sua comunidade tem alguma ideia de projeto? São vocês que vão propor. Além disso, no anexo 1.1 terá uma política específica para projetos de crédito e microcrédito. Já no anexo 1.3, os projetos são de fortalecimento de políticas públicas, ou seja, projetos como a construção de estradas, hospitais, entre outros. Existem várias outras diferenças entre os anexos 1.1 e 1.3 e existem muitas dúvidas também. Qual é a sua? Agora é hora de perguntar e iniciar os debates do Dois Dedos de Prosa. Vamos lá.